E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar alavancando essa banca aí de R$100 e mostrar pra vocês que é possível sim, você com valor baixo, você chegar a um resultado muito bom aí utilizando alguns indicadores da própria corretora. No vídeo de hoje a gente vai estar utilizando esse, o Donchian Channel, certo? Eu vou deixar as configurações padrões mesmo, não vou mudar absolutamente nada, certo? E tá aqui o nosso indicador. Através desse indicador aí eu vou estar tentando fazer uma alavancagem aí com essa banca de R$100, tudo bem? Então vou estar abrindo alguns ativos aqui, vou estar trabalhando com esses 5 ativos aqui e a gente vai encontrar uma oportunidade, uma boa oportunidade, tá bom? Então já vou colocar o meu valor aqui de R$100, certo? E aqui a gente já está em quase alguma operação, vamos ver. Eu vou estar pegando uma entrada aqui de venda, já vou pegando aqui mesmo para a reversão, vocês podem ver aqui, ele já está no topo máximo aqui do meu indicador, certo? Peguei aí para a próxima vela e a gente vai aguardar aí a finalização dessa ordem, tá bom? É um indicador muito bom esse do Donchian Channel, né? Para alavancagens de bancas, aí ele é muito top, muito surreal. Recomendo demais os seus utilizarem, né? E se a gente der o IN aqui, a gente já vai para R$189, um lucrozinho aí de R$89, tá bom? Vamos aguardar aí, eu quero chegar aí no máximo até R$1.000, R$1.000 e pouquinhos aí, começando com R$100, tá bom, família? Então vamos aguardar aí a nossa ordem, a nossa operação. Faltando aí um pouco mais de 30 segundos, está respeitando lindamente, como vocês podem ver aqui, em uma determinada região aqui de resistência, certo? Peguei a nossa entrada de venda aí, está respeitando lindamente aí a nossa operação. Faltando um pouco mais de 10 segundos, olha que indicador muito bom, muito surreal. E ainda está mostrando aí uma força vendedora. Tá lá, nossa primeira operação aqui, com indicador aqui, muito top. Então aqui a gente já coloca R$189, que é a nossa próxima operação. Eu vou estar entrando aqui, comprado aqui, família, peguei aqui uma taxinha ruim, eu peguei aqui embaixo, mas mesmo assim ele tende a subir esse preço aqui para nós. Tem uma região de alvo aqui que ele vai buscar para essa resistência aqui do nosso indicador, certo? Então vamos só aguardar aí a nossa operação de compra. A força predominante aqui está uma força compradora, uma tendência de alta, certo? Tem alvos de preço lá em cima, lá, ó. Esse indicador é muito top, família, muito top mesmo. Então vamos só aguardar aí, para finalizar essa ordem. Lembrando, se inscreve no canal, família, ativa o sininho de notificações, beleza? Vamos lá, vamos lá. Mais um inzinho para nós aí, família, ó. E se você estiver gostando, família, desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, para toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal, vocês sempre serão lembrados e alertados, tá bom? Então a nossa próxima entrada a gente vai entrar com 359. Aqui eu vou pegar mais uma entrada aqui, família, ó. Peguei uma entrada de compra aqui, certo? Já rompeu a nossa região intermediária aqui, tá bom? Então ele tende a seguir aí esse pullback, tá bom? Rompeu, pegou aqui, ó. Tende a realizar aí um pullback aí nessa região, né? Peguei aí para os 30 segundos finais, faltando aí um pouco mais dos 20 segundos, tá bom? Se der unha essa operação, a gente já vai para mais de 600 reais, com apenas 100 reais, turma. E utilizando aqui como base o nosso indicador aqui. Esse indicador aqui é o nosso Donchon Channel, né? Vamos ver aí para quanto que a gente vai já. Olha lá. E a gente já vai aí para 664 reais, né? Então a gente vai colocar a nossa próxima entrada aqui, 664. Aqui, família, vou estar pegando aqui uma entrada de venda. Aqui, tá bom? Já fez o pullback aqui, ó, da nossa linha intermediária. Aqui tem uma linha vermelha, como vocês podem ver, ó. Agora ela tende a fazer o fluxo aí para nos dar vitória. Lembrando, se for win, a gente já passa aí de mais de mil reais. Família, com apenas 100 reais, a gente já lucrou aí mais de mil reais. A gente vai para 1.200 e pouquinho. Com apenas 100 reais, tá, família? Vamos aguardar a finalização da nossa ordem. Tá lá, família. Com apenas 100 reais, a gente utilizando aí esse indicador como base, como confluência, a gente já foi para mais de 1.236 reais. Mais de 1.100 reais de lucro utilizando apenas esse indicador. Então, se você gostar do conteúdo, se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês sempre serão lembrados e alertados, beleza? Então, deixe os seus comentários aí, se inscreve no canal que em breve eu vou trazer muitos mais vídeos aqui para vocês, beleza? Então, esse foi o vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!